Olá gente, tudo bom? Meu nome é Simone Arrojo e eu estou agora aqui todos os domingos às 9 horas da manhã com o programa Prazer em Viver, a consciência é o caminho. E nós vamos falar sobre natureza, lugares sagrados, saúde integral, medicina do ambiente, saúde da nova era e vamos virar a página daquilo que ainda você não sabe que está incomodando a sua vida. Obrigado.